Precisa mais somar! Pessoal, eu não tava zoando quando eu disse que iríamos comprar cada item dessa loja. E é claro, eu não preciso de várias camisas, jaquetas e sapatos. Então, nós vamos doar tudo pro Exército da Salvação. Isso aí! E como podem ver, o Exército da Salvação tem uma nova loja aqui. E eles ainda nem tem coisas nas prateleiras. E aqui estamos nós, limpando tudo. Uma loja a menos. E a seguir, vamos comprar tudo de uma loja de videogames. Isso vai ser muito maneiro. Eu vou direto ao assunto. Eu quero comprar tudo dessa loja. Não vejo problema nenhum, cara. Eu vou chamar o pessoal. Carl, você fica com essa parede. Essa aqui? Chris, você fica com essa. Beleza. Nolan, você fica com essa aqui. Beleza. Será que eu posso comprar isso aqui também? Sim, 15 centavos cada. Tá bom, acho que vamos comprar essas araras quando falamos tudo. Tendo de ombreiras novas há uns 10 anos. É sério? Temos uma das áreas mais pobres do município. E algumas das nossas crianças ficam sem equipamento. E isso vai fazer a diferença na vida delas. Poder ajudar a comunidade por causa de vocês. Eu tô muito grato por tudo que estão fazendo. São todos abençoados. Foi com certeza uma benção. Temos mais de 30 mil dólares em comida. Isso é ridículo. Isso é um caminhão cheio de comida. E vocês devem achar loucura. Mas nós temos outro caminhão cheio de comida. Vocês devem estar achando doido. Dois caminhões.